Este é somente o rock'n'roll, nada de demônios ou de escuridão Tire sua garota pra dançar, ninguém vai te bater um de rar Este é somente o rock'n'roll, nada de político ou revolução Antes passear com a minha lambretada, o que querer mudar o planeta? A vitória do velho Chuck Berry, enquanto eu me arranco a buscar o chale Mas já a Isabela estiver lá, eu vou tirá-la pra dançar até a hora que a bola parar